Nossa, mano. O que está esse negócio aqui? Nossa, Ike, acendi a lanterna sem querer, mano. Nossa. É, tem alguém? Fofo, Rick. Não corre não, não corre não, não corre não. É, cara, chegou o salão, viu? Ixi, vai matar o cara. Salvei o cara, salvei o cara, Rick. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, mano. Meu Deus do céu, o cara tá correndo atrás de nós. Corre, mano, corre, corre, Rick, corre, Rick. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo sincera aqui no canal do Vitinho, mano. E seguinte, rapaziada, se você é novo por aqui, já se inscreve. Se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like. Demorou, rapaziada, que tá começando mais um videozão pesado aqui pra vocês, mano. Seguinte, rapaziada, tamo aqui com a Saveiro hoje, ó. Bichona tava sumida aí do canal, mas é porque ela tava dando uma reforma, mano. Fiz aí uma pintura vermelha nela, rapa. Mas eu não sei se vai ficar, mano. Provavelmente vai ficar, né? Eu tenho que passar os documentos dela agora pra vermelho, porque ela era branca, rapaziada. Tirei ela do canal um tempo aí. Mandei ela pra funlaria. Fez aí, ó, vermelhona. Vendi as rodas, né, rapa? Peguei essas aqui, ó, emprestado de um parceiro. Vamos lá pra casa do... Não, casa, ó. Vamos lá pra oficina do Ariel agora, mano. Porque eu vou tá colocando as rodinhas de ferro nela, rapa. Porque essa daqui é a do parceiro. Vou tá devolvendo, depois a gente vai tá colocando a roda. Uma roda nova aí. Ou essa daqui eu compro dele, né, mano? Mas comenta aí o que vocês acharam da Saveiro Vermelha, mano. Que eu achei muito louca, rapa. Tá aí, ó. Projetinho. Tô querendo pôr isso no filme, mas não sei ainda, rapaziada. Tamo aqui com os caras hoje, ó. LB... E o lacravo era tudo. Deixava tudo lacrado. É, né? Pra ninguém ver nada. Depois pra andar é ruim, mano. É nada, ó. Deixa aqui no Voyage aqui, ó. Tá com esses Voyageiros aí de quem? Esse aqui, mano. Ah, isso aí é de cliente, mano. Ah, tá. Voyageiro é de cliente. E tamo também com o Rick e Nelson, rapa. Não, mano, relaxa. Depois eu levo... Depois eu levo essa pizza aí pra vocês aí. É nóis. Tô com o jogo. Ô, Vitinho. Beleza, mano? Vamos lá. Vamos salvar o caí, vaqueiro. Suave? Suave? Nada? E esse Fox aí é roubado? É... Não, não é não, mano. É um parceiro ali com um parceiro ali. Sei. Cadê a Saveiro, mano? Então, tá no conserto, mano. Ah, só vive na oficina também, hein? É, então. Nossa, esses carros nossos aí, mano. Fizeram alguma coisa assim. Aonde você só sai pra rua pra quebrar, hein? Qual que é a parada? É a segunda casa deles, hein? Só sai pra rua pra tirar foto e depois devolve pra piscina. Meu Deus do céu. Vamos lá pra... E gastar dinheiro. Pra garagem, ó. Passou a oficina lá? Pra oficina, vamos lá. As rodas lá o cara deixou lá, né? As rodinhas de ferro. Deixou. Vou ter que passar essa aqui pro cara. Ô, Vitinho. Oi. Já que você é macho mesmo, depois vamos ali comigo ali entregar umas pizzas, se é que você me entende. Ô, vamos, ué. Fazendo uns corre aí, hein? Opa, mas antes... Tá ouvindo aí, né, do Bluetooth? Não. Sim, sim. Hoje vou precisar de sua ajuda aí à noite, beleza? Minha? É. Ufa, dá bem que eu queria. Alião falou que ia trabalhar, ó. Aí, acredita que eu vou trabalhar também? Alião, se não... Eu pago só de área. Você vai atrás do palhaço lá comigo à noite. Vixe, agora a gente chama de talharinho? Você vai ver se é macho mesmo. Ficou falando que é mentira? Não, eu não sou macho não, mano. Eu tenho medo mesmo. Você falou que era mentira. Mano, você ainda toca a história daquele cara lá, mano. Esquece o palhaço aí, véi. É, você falou que não vai. Eu acho que tá com medo, né? Falei que vai trabalhar, mas tá com medo. Eu vou lá e vou pegar esse cara, mano. Vou poder... Dentro de uma caixa. Eu vou trazer ele pra vocês verem. Na caixa de sapato. Na caixa de sapato. É, eu vou arrancar a cabeça dele. Vai, você não vai atrás de ninguém, não. Fica quieto. Eu vou filmar, filho. Eu mostrei o vídeo pra você lá, né? Não quer acreditar. Então, beleza. Aí, você... Meio que descobri onde que ele fica agora. Vixe, agora lastou. Tem meus contatos, né? Tem meus contatos. Aí. Tá rastreando o palhaco. Conta mais uma mentira aí pra nós aí. Querer me matar, eu mato ele agora. Vou pegar ele. Como é que 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 é lá? Ei. Oh, oh, oh. Fox, aí louco. Os caras é bons de pilotagem, hein? Olha o Fox. O Fox do cara só no drift. Ei, Vitinho. Como é que é que é que é que é lá? Ah, não tem tempo, não. O passarinho fugiu com a gaiola e tudo aqui. Então, não vou contar mentira agora, não. Eu tô correndo atrás de um passarinho que fugiu com a gaiola e tudo. Já, já bota aí no... No negócio aí, pô. Batilha no elevador? É, pô. Pô, louco. É, pô. Lógico. Sai daí, sai daí. Vamos um pouquinho, rapaziada. Vamos trocar essas rodas e mais tarde eu volto com vocês. Demorou, família? É nóis, mano. Aí, rapaziada, mano. Temos preparado pra ir atrás de palhaço já, mano. Passou muito tempo aí da última vez que eu apareci aí com vocês. E se liga como ficou a saveiro, mano. As rodinhas de ferro aí. Até que o bagulho não ficou tão feio, mano. Ficou bem mais simples, ó. Mas tá da hora até, hein, rapaz. As rodinhas de 15, ó. Tá ligado? A rodinha de 15 pra padrãozinho, mano. Tamo aqui com a lanterna já. Vai eu, Rick Nelson, ó. Tá com medo, né, Rick? Só falta baixar, né? Ô, deixa eu te perguntar. Baixar mais? Que hora que é indo seu celular aí? Deixa umas 10 horas, mano. Umas 10 horas já. 10 horas? Pode passar. Minha hora tava errada. Então bora, mano. Bora que já tá tarde, hein. Mano, inclusive o bagulho é pertinho. E eu fui lá esses dias, mano. Vi umas motos pra comprar. Só que eu acho que o cara meio que fica lá meio que escondido, tá ligado? Ou será que é o cara que ia querer me vender uma moto? É o palhaço, será, mano? Rapaz, gente. É logo meio que num leilão ali, mano. Num leilão ali na frente, tá ligado? Essas horas o cara querendo te vender moto, irmão. Não, não é agora, né? Eu vim aí esses dias de dia, mano. Aham, achei que era esse cara que... Só que a voz é mó cabulosa, mano. Você vai ver como que é a voz do bagulho. Muito cabulosa, mano. Dá um medinho. Bacana, hein? E se eu ficar na esquina, sei lá, sozinho? Não. Apaguei os faróis aqui, né? Porque vou ter que deixar o carro meio que ali na entradinha, mano. Porque se nós entrar com o carro, vai fazer uma barulheira da peste, mano. Então vamos aí. Não quer ir, né? Desistiu? Não quer ir, não, mano. Vamos ter que dar uma eadinha. Mano, é bem aqui, ó. Se liga, o bagulho já é cabreiro de agora, já. Não tem ninguém na rua, mano. Sai fora, mano. Ô, você tá ligado que eu trouxe minha peça, né? Você arrumou a arma, né? Agora? Ixi, eu não trouxe não, mano. Acabei de bater a mão no bolso aqui. Olha, o cara carregando a arma no bolso, é louco? Tem que deixar a saveira aqui, mano. Se lascou, bichinho. Se nós precisar... Acho que eu vou deixar ela... Deixa ela virada aí pra mim. Consegue virar ela aí? Ixi, não consigo, mano. Vira ela aí, rapidão. Pode virar no F lá mesmo. Porque, nossa, rap, se nós precisar correr, mano. Ó, as motos ficavam aqui, ó, o dia que eu vim comprar. Aí, ó, virou rapidão. Mano, ó o tanque de guerra, tudo velho, mano. Ó os cachorros, Rick. É, mano. Já aparece um monte de zumbi aqui, mano. Mano. Parecendo aquele filme lá, credo. Também corre o risco do cara nem estar por aqui, né, hoje. Ô, eu escutei um barulho de vidro, mano. Quebrando. Pra cá não tem mais nada, ó. Aqui acabou já. Eu escutei pra lá, ó. Vamos entrar ali, mano. Ô, você tá fazendo barulho aí, chiclete no seu pé aí, maluco, ô. Você é louco? Chiclete no meu pé é grudar tudo terra aqui, fi. Mano, fez um barulhinho de ferro aqui que eu chego e gelei, hein. Você escutou, mano? Mano, aqui tá com luz aqui, hein, Rick. Dá uma olhada aqui. Mano, mas esse bagulho é muito cabreiro, mano. Olha a barulheira que dá aqui. Olha, tem alguém empurrando essa porta, mano. Na onde? Tá louco? Escuta, escuta aqui. Mano, tem gente aqui dentro, mano. Tem uma barulheira de lata aí, mano do céu. Rapaziada, tô com um medinho real aqui, hein. Eu sou bem macho, mano. Vai na frente aí, vai na frente. É a mesma luz, mano, do dia que eu encontrei ele, mano. Aquela luz vermelha. Vem sim acender a lanterna. Senão vai... Ele vai ver nós, mano. Corre o risco de não ser nada também, né, mano. Vixe, olha lá, ele mesmo, mano. Nossa. Tô falando pra você que é verdade, mano. Deixa eu subir aqui. Nossa, tô fazendo uma barulheira. Cuidado, Vitinho, tá louco? Ah, que susto do... Nossa, mano. Que susto. O coração chegou a bater agora. Meu Deus, que susto. Você se lascou, rapaz. Você se lascou. Nossa, Rick. Ele tá com um cara ali, mano. Me demandam você vir aqui, cara. Ele tá com um cara ali. Eu vim aqui. Nossa, mano, que cabreiro, rapaz. Mano, eu tô com medo de um real, Rick. Como você tem as coisas, eu tenho que chegar mais perto. Pra quem tá aí, se eu vou te matar, cara. Pra quem tá aí, pô. Nossa, mano. Testar esse negócio aqui. Nossa, Rick. Acendi a lanterna sem querer, mano. Nossa. É, tem alguém? Fufu, Rick. Não corre não, não corre não. Não corre não. Eu vou lhe achar, hein. Meu Deus do céu. Meu Deus, rapaz. Mano, vamos sair daqui, Rick. Vamos sair daqui, mano. É, cara. Chegou o salário, viu? Vai matar o cara. Salvei o cara. Salvei o cara, Rick. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, mano. Meu Deus do céu. O cara tá correndo atrás de nós. Corre, mano. Corre, corre, Rick. Corre, Rick. Corre, Rick. Nossa. O cara tá tacando fogo, mano. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não tô aguentando correr, mano. O cara vai tacar fogo do menino. Nossa, rapaz. Eu falei que era verdade o bagulho, mano. Manta no carro, Rick. Manta no carro, mano. Manta no carro. Cadê o Seik? Nossa, pegou o Rick, mano. Vou te matar. Cadê o Rick, meu Deus? Nossa, ficou pra trás. Vai ficar pra trás, mano. Olha o esquema. Que susto desgraçado. Oxi, mano. Nossa. Nossa, nossa. Ô, meu Deus do céu. Vamos embora, rapaz. Mano do céu. Que adrenalina, tio. O bagulho foi louco, rapaziada. Mano, vou deixar esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o likezão pra estar fortalecendo. Passa no canal da rapazada que está na descrição. Valeu, falou. Até o próximo videozão. Tamo junto e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e ficou samen. E aí at